Alô guitarristas, tudo jóia? Vamos para mais um vídeo, para como tocar corinho de fogo? Às vezes você está tirando aí de ouvido, você já sabe os acordes, e vou passar aqui três acordes, tá bom? E uma passagemzinha, ó. Sol, Ró, Ré e Sol. Você consegue tocar uma música com esses três acordes, tá? Tá? Tá bom, ó. Isso, e Sol. E a passagem é Sol, Lá e Menor, Ré e Sol. Então vamos lá, então? Vou fazer aqui, então. Vamos lá. Então é isso. Você pode estar sempre levando, né? Você saber que o corinho de fogo, ele tem a parte, né? O acorde primeiro, né? A tônica, depois vem a quinta, fica bastante assim, né? Aí se você perceber, você pode fazer aqui um Sol com sétimo, e Dó, que é a quarta, né? Volta para Sol. Nesse momento, você pode fazer a passagem. E Menor, A, Menor. É isso, ó. Essa passagem é sempre no final da estrofe. É sempre no finalzinho dela, você pode aplicar. Ao invés de você vir com Ré, você aplica ela. Agora eu vou fazer, né? Vou fazer com passagem, ó. A, uma roda de fogo entre nós. 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ó. Vamos lá. Então é isso. Aí você tá apoiando, ó. É, é... Ré, Sol. Ré, Sol. Ou então aparece um Dó depois, ó. Pode aparecer. Uma passagem. Lá, Ré, Sol. Tô falando aqui do Tom de Sol. O Tom de Sol, às vezes você tá tocando em outro Tom. Você acha aí o Tom aí na hora que você tá ouvindo, alguém começa a cantar. E tal. Mete bronca. Tá bom? Então usa aí. Sempre aqui, a tônica. Aqui. Se tiver quarta. Beleza. Tônica, a passagem. Então é isso aí. Bem simples, bem tranquilo. Essa passagem, você pode transportar o Tom. De repente você já toca já. Geralmente, você que já tá tocando na igreja direto, você aí que tá acostumado na igreja que tem a oportunidade, vê uma pessoa pra poder cantar, você tá sempre procurando um Tom, né? Olha só. Vou mudar aqui o Tom. Tô aqui de Sol ou vou pra Lá. Às vezes a pessoa tá cantando o Tom de Lá. É a mesma coisa, ó. Tá vendo? Lá, Mi, Lá, Fasteria do menor, Si menor, e Mi maior. Bom, Lá, Mi, Lá, Fasteria do menor, Si menor, Si maior, Lá maior. Bom, às vezes a pessoa tá cantando em Sol sustenido. Beleza, Lá, Bemol. Entendeu? Às vezes a pessoa tá cantando num tom diferente, ó. Tá cantando em Fá. Ah, tá cantando em Fá sustenido. Vai subir, ó. Beleza? Não importa o Tom. Sempre usa isso. Tônica, Quinta, ou então, pode parecer uma Quarta. E essa passagem, que é muito boa. Sol, Mi menor, Lá menor, Ré e Sol. Beleza? Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.